Imagina que vocês estão numa caravela, certo? E vocês vão sair mundo afora. Aí a ideia é que vocês vão explorar e descobrir novos países, ok? Eu quero saber o que é que não pode faltar na caravela de vocês. Ameaço, eu acho que não pode faltar... Ameaço! Ameaço! Rema! Tô falando pra Remar! É isso aí que tem que ter. Eu acho que a minha só vai se tiver ameaço. Ameaço tem que ter. Apavoro também, pra caso você ameaçar. Ameaço é quando você ameaça, entendeu? Se você não remar, o bambu vai ficar louco. Isso é uma ameaça. Aí o cara não remou, dá um tapão de apavoro, entendeu? É isso. Ameaço, seguido de apavoro. Se tiver possível, um Waze. Um Wazezinho, só pra dar um negócio da direção. Água é bom também, porque o povo tomando a salgada não dá. E é bom se você estiver no mar tomando uma água salgada, tomar uma água mineral, tranquilo. E se possível, essas duas pessoas aqui, ó. Ah, não, não queria não, obrigado. Não, você não precisa aí, porque você tem que contar a nossa história. Todo mundo deve pensar que na minha eu vou querer levar, obviamente, cerveja, mas não. Eu acho que o importante seria mesmo é alguma forma de energia elétrica. A gente também pra poder ter GPS, pra poder ter... Se tivesse GPS, a gente nunca teria sido descoberto, que eles teriam acertado o caminho pra Índia. O programa ia se chamar A Culpa é do Pajé, provavelmente com outro idioma, em Tupi, que a gente não iria saber. Mas eu queria que tivesse energia pra poder ter eletronométrico e ter uma geladeira, porque levar cerveja pro meio do oceano é fácil. Difícil é manter gelada. Ah, eu acho que tem duas coisas que não podem faltar na caravela. Essa uma já foi meio dito aí, mas é alguém que saiba pra onde a gente tá indo. Eu não vou entrar na caravela, porque assim, terra à vista, terra à vista. No momento que não tem mais terra, assim, você não sabe pra onde tá indo, não tem nada à vista. Tu não vai pedir dica pro Tubarão Martelo, pra... Fica o Brasil, a Jubar te falando, não, você dobra na quarta onda, a esquerda. Assim, você tá perdido, mano. Então tem que ter alguém pra saber. Eu sempre digo isso. Mar, ele não tem um graal que você possa parar, entendeu? Não tem, realmente, aí que eu me refiro. A segunda coisa que não pode faltar é um marinex. Porque é muito peixe e é muito ruim não ter onde assar, entendeu? Então a gente tem que ter, pelo menos, uma forminha de marinex pra assar. Imagina, é a mesma coisa da geladeira do Rodrigo. Ah, tem a cerveja, não tem a geladeira. Ah, tem que ter um marinex pra assar os peixes, senão eu vou comer tudo. Pode levar qualquer coisa na caravela, o maluco leva pra um marinex. Alô, você que curte a Copa do Cabral no CometCentro, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba CometCentro BR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, CometCentro. Arroba CometCentro BR in는데요 Arroba CometCentro BR innee Arroba CometCentro BR E aí Obrigado.